Olá rapaziada Estamos aqui na bodega dando talento, dando patinete aí Para estar aí no encontro em Montes Claros Troque Feche, Poço de Anjos Passando mais uma mão de polimento do baú Mas você não tem que dar trabalho aí Olha o Strobo A galerinha da Inverdício está aqui no Barracão aqui Está dando trato na Pampa Olha nós aí Vamos fazer um teste aqui na Pampa Para ver como é que ficou Nossa Senhora Mas bem mais comigo Salve rapaziada, Bocão GFM001 para o carro E hoje vamos estar indo para o encontro Truque Partos em Montes Claros, no Poço de Anjo Olha a dona Cristal, está comendo só um pão de queijo A patinete está ali, chegamos aqui no Poço Paraty O pessoal, acabei no barco dela para tirar as fotos Está nos brilhos, está virando a cama que o pessoal está vendo Olha pessoal, olha o patinete aí Pimentinha ali, BH Nesli muito doido Ei BH, bora, bora Aí vai levar até o frutinho dela Manda um salve aí no canal pessoal Show Aí ó, o nome aí, fala aí Ilanilda aí Ilanilda onde? Fortaleza, Ceará Fortaleza, Ceará Busca do Carandiru Aí você, e você é tuba? Fala o nome aí Davi lá de Fortaleza Davi segue nós lá no canal Olha o Nesli Estou esquisito, está igual o Cambriado Olha a tuba ali E aí fi, manda um oi assim Faz um oi Aí ó, aí Olha aí Como é que é essas camis ali? Aqui ali não, aqui ali eu te dou uma daquela ali Oxi Olha o canal no meio Está barulhando o bicho não Na marchaleta Olha É isso aí Vambora Olha aí ó Estamos aqui em Buritizeira Paramos aqui para a manhaqueira do pessoal Olha aí Vamos por aí Só na mágica, hein? Só na mágica, hein? Por isso lá no Youtube Ae É a manhinha Por el que zer tem Gaia? Você tá doido Perfeira, com moral de uniculada Você tá doido É o melhor Tá esperando a pontuada O baú, será que tá brilhando? Legerinho, 420 Jona Cristal, só nos whatsapp Bora, Jó Tá na baixo Tô gerando 22, é um 420 420 no barraco, você tá legal Camisa da patinete Isso aí, pessoal, é nóis Tchau, pessoal Estamos aqui no Montes Claros, onde vai ser a festa Aqui, ó O pessoal reunido aí Metier Da 1006 É Prostituta Pinturas Gostoso, não Isso aí é pra segurar Porque eu tenho assim que passa E eu trouxe o sol da Bahia ou não trouxe, fizeram? Sol da Bahia? O sol tá chipado Pra enjeitar Saldanha Mandou o manequim O manequim da Saldanha Timote acessório, desliga o telefone Segurança É nóis É nóis É nóis Galerinha ali Tirando a fotinha do patinete Meu truto aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aí E aí São Criado E aí É nóis É nóis É nóis Eu vou me aposentar pra lavar colocando as marítimas aqui no timote acessórios ai sim uma carretinha do Mike Pinturas ai pra galera eu pensei que ele era um dos reféns, mas ta bom né essa é minha mulher, a mulher mais linda do mundo eu amo demais essa cabeça você é apaixonado mesmo? apaixonadíssimo eu não tenho a minha joelhada perdendo rapaz, é isso aqui meu olho que você viu cristal do Mike Pinturas olha o moleque lá ih, é igual o pai olha lá fiquei sabendo ai que o Mike teve que parar um carreteiro e pedir a Gabine emprestada duas horas pra dormir na cama foi mentira negão? não, foi não ai ó, sua vida ta falada Mike do Mike o sonho dele é colocar um lameirão nessa carretinha da altura do meu patinete é, deixa eu falar já foi bem pior será que o chofé agora ta aceso? é mole, viu? aham oi seu pai tem boi? não tem isso ai pessoal melhor dar continuidade no vídeo continuidade ta ai vai ver é não Timóteo? o negócio vai ser moído ou não vai? você ta doido? vamos pôr pra estralar ai viu? ta todo mundo convidado a festa não vai ser lá na barracona não amanhã vai ser moída ai amanhã vai fazer outro vídeo ai pra galera ver vai ser o procedimento da coisa vamos pôr estamos aqui pelejando com o Timóteo que falou que ia levar a nós pra uma chacra ali ó olha a situação aqui olha o sol aqui ta de matar pegou a Ana, to brilhando aqui ó não, eu tomei banho dia tudo tomou? eu tomei banho dia tudo eu tomei todos os dias ali também dá um filho ó anda um salvo ai Ana manda seguir seu canal lá ó gente se inscreva no meu canal tal da loira hein tal da loira é isso ai ó Saldanha ar condicionado ai pessoal ó eu já fui na Saldanha lá em Cuiabá Mato Grosso é aquela ali também já foi hein ta loira pra salvei ai ó ó mozão sentado ta todo cinco anos ai tá cheio ó ou achei peguei uma mudinha deles de emprestado ta mando pera aqui pera que vai oi bonito calma to todo roxo amanhã bateu bateu? Deus abençoe tamo junto gente é isso ai galera do que acompanha o bocão é nóis é mais bonito pessoal é mais bonito pessoalmente é a patinete é isso ai pessoal vamos ta indo agora pra uma chaca ali começar o endoidamento ali né no sulco da confusão tamo tchau amanhã tamo na festa alô olha o meu brato da engediza aí ó pegou adesivo em rosa ah olha a cara dele vê se você não gosta mais do rosinha ah tá doido postar a molinha do do mozão aí ó tem que dar um banzinho nela pra pra qualificar da manhã na festa alô ta bonzada é nóis e a patinete mostra a patinete pro corpo patinete tá ai ó patinete mozão todo mundo bom mozão com 1,83m aqui ó bota aqui atrás então mozão 1,83m vamos lá tira o boné do homem não to baixando a cabeça a cabeça é chata mas não to baixando é puxa a barriga que não passa no meio do braxão ok não cê tá doido fala barriga ó patinete do baú é a mais alta ou não é? do mundo é nóis ó tamo junto pai e a molinha tá ali pra tomar o banho né toda suja faz parte do jogo tá rodando tapetão nessa chuvalhada aí hoje eu vim correndo na chuva casulo nem suou é nem suei ó o li vai o li só anda de gaiato fala barriga tá pegando chefe é é olha a carretinha do mic lá ó olha a carretinha do mic lá ó olha a galerinha do moço é isso aí pessoal olhando é continuamento do vídeo aí olha o ô tô saindo ó ó Eu sou o delegado Eu sou o delegado Eu sou o delegado E quero muito respeito aqui na vida Eu sou o delegado E quero muito respeito aqui na vida Eu sou o delegado 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 Eu sou o delegado